Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá YouTube! Um bom dia a todos, bem-vindos de volta ao canal Isonews Day. Eu sou a Isonelda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, bem-vindo ou bem-vinda a esta caminhada. Ativa o sininho das notificações, acompanha este processo de transformação e subscreve nesta jornada. Hoje estou a fazer o primeiro vídeo do ano, pessoal. Espero que tenham tido umas boas entradas. Este vídeo já vem atrasado, mas chegou finalmente, sim. E como vocês já viram pelo tema, finalmente completei dois anos da minha jornada Microlox. Então eu estou aqui para relembrar com vocês os dois primeiros anos da minha trajetória. Hoje vamos embarcar numa jornada única e inspiradora que tem transformado a minha vida ao longo dos últimos dois anos. Microlox é um penteado protetor permanente que tem ganhado destaque ao longo dos anos. Não apenas como um estilo de cabelo, mas também como uma afirmação de identidade. Neste vídeo vamos explorar os dois primeiros anos da minha jornada Microlox, que eu posso vos garantir que tem sido bastante emocionante. Desde os primeiros passos, desde a primeira fase da instalação, o ugly stage até a fase em que eu me encontro agora, em que os meus Microlox já estão mais maduros. Está a ser uma jornada de auto-descoberta, com certeza. À medida que os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em 100 meses e a minha jornada Microlox continua a evoluir. Cada etapa desta jornada foi diferente, não é? Foram marcadas com experiências únicas e lições aprendidas. Eu comecei com uma simples decisão de mudar de estilo de cabelo, mas depois descobri que os Microlox não são apenas um estilo de cabelo. Existe uma comunidade que apoia esta transformação. É isso pessoal, estamos prestes a mergulhar na incrível jornada dos Microlox. Dois anos de transformação. Já está pronto? Sim, e não se esqueçam que a jornada Microlox é individual. O processo de transformação em cada uma das fases é diferente para todos. Não se esqueçam de pôr o like, que ajuda muito na divulgação e de compartilhar este vídeo. Subscrevam-me neste canal, que é para continuar a acompanhar mais conteúdo inspirador. Agora vamos ver os dois últimos anos nesta jornada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Espero que tenham gostado Vemo-nos no próximo vídeo